Ai Brasil, que saudade de pizza, de cheese, churros, pinhão, chimarrão sem se preocupar que vai acabar a erva, nossa, caminhar na rua, Emirados Árabes, segurança, dinheiro vem fácil, vai fácil, poder de consumo maior, tá difícil. Tchê, tudo numa boa, seja muito bem vindo ao meu canal, o meu nome é Lizy Bueno, eu sou gaúcha e moro em Abu Dhabi e tem as vezes pessoas que querem saber se eu quero voltar para o Brasil, se eu vou voltar para o Brasil, se eu penso nisso. E hoje eu vim aqui te responder essa pergunta, será que eu estou pensando em voltar para o Brasil? Quer ouvir minha opinião entre vida nos Emirados e vida do Brasil? Então fica comigo até o final desse vídeo, não esquece, te inscreve aqui no canal, já clica no botão de inscrever-se se ele estiver vermelho, se ele estiver cinza, ótimo, não precisa clicar, significa que tu já é minha criatura do coração. Pronto? Então bora para o vídeo. Pois é, tem pessoas que me perguntam às vezes e não tem problema gente, pode me escrever e perguntar o que tu quiser, que se possível eu vou te responder. E elas me perguntam, Lizy, tu quer voltar para o Brasil? Tu pensa em voltar para o Brasil? Tem planos sobre isso? Gente, é bem complicado. E eu vou te explicar os meus pontos de vista, as minhas experiências, para depois no final te dar a resposta. Não vale pular o vídeo, viu? Fica comigo. No ano de 2009, o meu marido recebeu proposta para vir morar aqui nos Emirados e eu não tinha a mínima ideia de como era a vida por aqui. Nada, nem sequer onde ficavam os Emirados no mapa. Pois é, e mesmo assim nós fizemos a mala e viemos rápido, sem pensar muito, sem olhar para trás. Hoje, 11 anos depois, claro que a gente cresce, amadurece, tem experiências e aí começa a colocar na balança o que que vale mais. E para mim, atualmente, essa balança mudou e muito. Por quê? Se você for pensar em segurança, com certeza Emirados Árabes é o melhor lugar do mundo para a segurança. Principalmente para quem tem filhos. Só para te dar uma ideia, depois de estar morando aqui nos Emirados por dois anos, eu fui ao Brasil, não de férias, mas fui a trabalho. Deixei minha família aqui e fui lá a trabalho. Gente, eu tive crise de pânico. Nem eu acredito nisso. Eu não conseguia sair sozinha, muito menos pegar ônibus ou lotação que tem lá no Rio Grande do Sul, não é mesmo? Não deu. Em apenas dois anos, o choque de culturas, o choque de ter morado aqui dois anos e ter já me adaptado tão rápido, foi uma coisa inexplicável. E, gente, parece besteira, mas isso pode acontecer contigo. Não importa para que lugar do mundo você viaje. Quando você volta, aí é que você começa a se dar conta de coisas que antes passavam reto. Então, claro, hoje em dia, com duas filhas, segurança é uma coisa que pesa muito na balança para estar mais aqui do que a vontade de voltar para o Brasil. Agora, falando de trabalho. Pois é, agora, atualmente, está muito complicado arranjar trabalho aqui nos Emirados. Mas, por causa da pandemia. E por isso, eu acho que é em qualquer lugar do mundo. Mas, aqui é muito mais fácil para mim trabalhar como professora de educação física e de ginástica e dança. Existe um campo maior que paga muito melhor. Não tem nem como comparar com o Brasil. Então, esse ainda é uma coisa que pesa mais na balança para mim para ficar nos Emirados do que voltar para o Brasil. Aqui, eles pagam melhor, tem muito mais chances na minha área do que no Brasil. Outra coisa que vai pesar muito mais a favor, não é mesmo, dos Emirados do Brasil, é a oportunidade de aprender outra língua. No Brasil, eu fiz inglês na escola. Eu até fiz uns cursinhos. Gente, não é igual. Não é igual ao de estar num país e conversar com as pessoas em outra língua. Fora a oportunidade para as minhas filhas, não é mesmo? Aonde eu teria essa oportunidade delas aprenderem mais de três línguas. Sim, porque em casa é português. Na escola, inglês. E o árabe, porque é obrigatório. E, ainda assim, nas escolas que elas estavam antes, tiveram francês. Então, aqui elas têm essa oportunidade de conhecer várias línguas, várias culturas. E se eu tivesse no Brasil, seria só o português. Agora, a balança que pesa positiva para o Brasil, não tem jeito. O top da lista sempre vai ser comida. Por mais que eu tenha os ingredientes para comprar as coisas e fazer, gente, não é igual a tu poder ir num buffet. Ai, que saudade que eu tenho de buffet, gente. Principalmente de salada. Eu não como salada nenhuma. Acabei de concentrar. Aqui, mas no Brasil, é a primeira coisa que eu vou, é num buffet e na parte de salada. Fora, xis. Ai, gente, que saudade de xis. Rodízio de pizza. Churros. Quindim. Os bolos. Gente, não tem. O top da lista do Brasil é a nossa comida. Claro, aqui nos Emirados existe brasileiro que tem uma mão maravilhosa e faz todos os quitutes, salgados, doces e até mesmo comida para vender. Porém, gente, fica muito complicado comprar o tempo todo isso, não é mesmo? E no Brasil, isso acaba sendo mais barato. Aliás, o custo de vida aqui nos Emirados é outra coisa que pende que no Brasil é muito mais barato de se viver. É muito mais barato de tu ir nos supermercados. Porém, aqui é mais fácil de fazer dinheiro. Complica essa balança, não é mesmo? Uma coisa que atualmente, para mim, tem pesado muito a ideia de voltar para o Brasil é vida ao ar livre. Não adianta, aqui não tem. Eu não consigo entender essas pessoas que agora, com 50 graus, estão saindo na rua. Gente, eu passo muito mal. Nós não temos condições de sair nesse sol. A praia aqui não é para refrescar. A areia não dá para pisar. A água é super quente, salgada, que dói tudo. As únicas praias boas mesmo, aqui em Abu Dhabi, tá bom? Não em Dubai. São pagas. Ah, já dinheiro, imagina pagar para quatro pessoas. É diferente se você é sozinho ou apenas um casal, não é mesmo? Então, assim, uma coisa que hoje em dia eu sinto muita falta é a qualidade de vida ao ar livre. Sair na rua, pegar sol, ar fresco, caminhar. Por mais que aqui seja completamente seguro, a gente tem aproximadamente quatro meses bons para sair na rua, para sair para parques, para praias, passear. Então, assim, é muito pouco se tu for pensar, doze meses, só quatro são bons para sair na rua. Então, para mim, essa parte de qualidade de vida, de ter essa vida ao ar livre, pegar um sol, isso faz muita falta para mim. A qualidade de vida aqui dos Emirados é diferente da do Brasil. Eu considero que é muito mais poder econômico. Aqui é mais fácil de fazer dinheiro, mais fácil de tu comprar as coisas, ou seja, tu gasta mais fácil, mas não tem essa vivência. Eu sinto muita falta e sinto pena que as minhas filhas não estão brincando na rua, não estão subindo árvores, não estão saindo com os amigos para passear. Aqui a gente não tem tanto isso. E, claro, uma coisa que pesa na balança a favor do Brasil é a família e os amigos que ficaram por lá. Claro que a gente sente falta. Eu ainda tenho de uma família pequena e de pouquíssimas amigas e que eu acho até mais fácil trazer eles para cá do que para lá, porque é bem mais caro e até posso te explicar isso num outro vídeo. Você sabia que a passagem do Brasil para cá é diferente valor daqui para lá? Pois é, é muito mais caro para a gente que mora aqui ir para o Brasil. Mas família está lá, amigos está lá, então, claro que pesa essa saudade de querer ir para o Brasil, voltar para lá por causa deles. Eu, inclusive, vi exatamente essa frase, ou melhor, ouvi, né, em um vídeo, que morar nos Emirados Árabes vai muito além do dinheiro. E é verdade. É tudo objetivo de vida. Você quer vir aqui para juntar dinheiro? Coloque isso como prioridade e tente se manter nesse caminho. Ah, eu vim aqui para ganhar experiência. Vai atrás do seu sonho. Então, vai muito além do dinheiro. Até porque hoje em dia está bem difícil de juntar dinheiro aqui nos Emirados. Eu acho que, atualmente, 2020, vir para os Emirados é muito mais colocar uma experiência no teu currículo para te ajudar profissionalmente no futuro, em outro lugar, do que juntar dinheiro. Tchê, então agora eu vou te responder. Eu quero voltar para o Brasil? Eu, Lizzie Bueno, estou fazendo planos para voltar para o Brasil? Até porque, tu me acompanha aqui já ou tu é novo aqui no canal? Porque eu já expliquei, não existe imigração aqui nos Emirados. Eu não posso morar para o resto da vida aqui. Tem uma data final. Então, eu preciso pensar, depois dos Emirados, para onde eu vou. Bem, gente, e sabe qual é a minha resposta? Sim, eu estou planejando ir embora dos Emirados. Não sei ainda quando, porém, não é para o Brasil. Infelizmente, eu não tenho planos de voltar para o Brasil. Amo o Brasil, amo minha família, meus amigos que ficaram por lá. Ah, comida, amo demais, sinto muita falta. Mas eu não tenho planos nenhum, é zero, de voltar para o Brasil. Porque eu tenho duas filhas que não têm condição, na parte de segurança, de eu me sentir segura, de levar elas para o Brasil. Não tem mesmo. O choque cultural que elas teriam indo para o Brasil, eu acho que elas... Não sei como é que elas iriam reagir. Mas é uma coisa que eu acho, e posso estar errada, que não daria certo. Em segunda língua, por mais que a gente fale português em casa, elas não foram alfabetizadas. O sistema de aprendizado é outro. Gente, seria um baque muito grande para as minhas filhas para voltar para o Brasil. Fora que eu ia trabalhar no quê? Voltar a dar aula de dança e academia? Ganhar 50 pila por hora? Não tem como, gente. É impossível me sustentar no Brasil. Então, com certeza, Brasil está no meu coração. Rio Grande do Sul, da onde eu sou, está muito, muito, muito dentro do meu coração. Mas voltar para o Brasil para morar não faz parte mais dos meus planos. Tchê, se tu gostou desse vídeo, não esquece, clica aqui no botão do gostei. Não esquece, tu não precisa concordar comigo. Eu estou te dando o meu ponto de vista. E se tu quer me fazer mais perguntas, eu posso fazer um vídeo apenas respondendo sobre perguntas. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou ler, com certeza. Eu sempre leio, sempre dou coraçãozinho. Tchê, muito obrigada por ter ficado até o final comigo. E não esquece, eu te espero no próximo vídeo. Até mais.